Galera, o técnico do Alcas, o César Farias, falou o seguinte, vamos pra cima do Flamengo, vamos atacá-los. Separei aqui pra vocês o áudio legendado pra vocês acompanharem. O vídeo é bem curto, dá pra vocês acompanhar de boa. Será que ele tá muito otimista? Será que o Alcas é tão bom assim e a gente não sabia? Cara, vamos acompanhar agora então aqui esse trechinho da entrevista coletiva do César Farias, técnico do Alcas. Deixa o like pra ajudar a gente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são do GE, link na descrição como créditos canal aqui do YouTube, canal GE. Simbora, vamos lá. Não, este é um equipe preparado para o ataque e quer ir por o partido, chame-se Flamengo, chame-se Racing. De local, nós queremos ficar com todos os pontos, vamos a ir atacá-los, vamos a ir buscar-los. Flamengo sabe o difícil que é jogar em Quito, pois já o viu com Independiente do Valle. Nós somos um equipe que no torneio local, hemos sido muito parejo com Independiente do Valle. Então, também vimos como o ano passado, Emelec enfrentou a Atlético Mineiro e se termina definindo a série por um gol. Não há muito, o Barcelona foi semifinalista da Copa Libertadores. Independiente do Valle ganou a Sudamericana e a ganhou nos últimos anos dois vezes. E o futebol ecuatoriano vem crescendo. Nós temos uma base sólida de ecuatorianos com bons reforços estrangeiros. Jogadores que sabem ser campeões, que são ambiciosos e que sabíamos que se não era Flamengo era Fluminense, que se não era Fluminense era Atlético Mineiro, que se não é Boca, que se não é River. Que a Copa Libertadores é assim e que te tens que preparar a essa altura, a essa magnitude de qualidade dos jogadores. Eles também têm que começar a preocupar-se por a capacidade e, obviamente, porque nós jogamos na nossa sede, como também é Maracanã para Flamengo. São um equipe que, antes de minha chegada e do que vai de ano, do que vai de quase o ano que tenho, há perdido uma só vez. São um clube que se faz muito forte do local, que sabe sacarle proveito, mas que hoje tem uma plantilha muito importante e que para mim é a plantilha mais importante que he manejado toda minha carreira. Hoje me sinto respaldado com a qualidade dos jogadores que temos e que vai ser uma linda experiência, na qual queremos sair victoriosos. E que não se pare o jogo e que se haga tudo rápido e que se juegue e que se juegue e que se disfrute do jogo. Porque se não, não tem nenhum tipo de possibilidade com os equipos brasileiros, que hoje a quem tem que ganhar a Copa e o desafio para poder ser o ganar é a os equipos brasileiros. E quando ve os níveis tácticos, ve os níveis de qualidade técnica, ve o biotipo, o frenado, o arrancado, o cambio de direção, tem uma diferença. Mas o Equador não está longe disso e que nós, primeiro, temos que ser bem o que temos. Segundo, ter essa rebeldia de Flamengo, o respeitamos, o podemos admirar antes, mas chegou o partido e acabou, e será o dia seguinte que outra vez poderemos ter admiração por o futebol brasileiro, mas que hoje temos que ter um convencimento de que também se pode ganhar. O que foi maravilhoso, porque nós recién venimos a perder um partido agora neste torneio, por liga. Tivemos 22 partidos invictos, chegamos à final invictos, a ganamos contra o Barcelona. E se foi dando uma sinergia muito interessante com o clube, com a linchada. E pudimos agora armar um plan de sucessão, um plan a cinco anos, em qual temos buscado um perfil do jogador importante. Primeiro fomos por os ecuatorianos, buscamos jogadores que tinham tenido processo de seleção, que tivéssemos jogado Copa Libertadores, Copa Suramericana, que tivéssemos podido jogar com o Cachampion. Bajamos o promedio de edad. Depois fomos por os extranjeros também com o mesmo perfil, jogadores que tivéssemos ter processo de seleção. Montero jogou em Inglaterra, jogou em México. Cristian Alemã jogou as semifinales com o Barcelona, vem a estar em Polônia. Rezabala, vem a estar em México com Cholos de Tijuana, é campeão suramericano juvenil, terceiro do mundo. Temos seis jogadores que foram campeões suramericanos juvenil e terceiro do mundo. Temos uma base importante, o ano passado, 22 jogadores. Temos Wilker Angel, central da seleção venezolana, que vem a estar em Rússia, em Turquia. Temos um central da seleção de Trinidad e Tobago, Abrev Davis. Trajimos um delantero que vocês também não podem ver no Brasil, porque com Tolima, o ano passado, ele fez bola o Atlético Mineiro, o colombiano Rangel. E, bom, a Otero não faz falta apresentação para vocês, que o conhecem bem. Trajimos de Barcelona a Culebra Castillo, que jogou na final contra nós, que ficha de Cholos de Tijuana, Cifuentes, um goleador que tem mais de 136 goles em sua carreira. Todos os nossos jogadores foram campeões, mas, além disso, fechamos cinco jogadores sub-23 de muita projeção, de muito futuro como Minas. Trajimos também de Barcelona a Carcelen, jogador de exportação para a Europa, mas tudo o que nós tínhamos, Quiñones, Galinda, o arquero da seleção, Vega, Perlaza, lateral direito de Hugo Tola, eliminatória, Cuero foi o melhor lateral esquerdo. Cangá, que foi um baluarte em nossa defesa, venia de estar no futebol brasileiro quando o trajimos. E é uma defesa, é uma plantinha, quando a analisas, é muito profunda. Se você quer competir com o Brasil, que hoje é a Premier da América, que está um passo mais acima do que todos os outros, você tem que saber que tem que fazer coisas diferentes, tem que preparar diferente, tem que ter a capacidade de manejar distintos sistemas, porque, tradicionalmente, se faz o mesmo que eles, te vai comer vivo. Então, nós temos que ter a audácia de poder fazer coisas diferentes e não ter medo das críticas. Saber que a dinâmica de câmbio nos pode permitir seguir crescendo e que vamos chegar a um momento muito interessante da Copa. Tá aí, galera, a entrevista do César Farias, técnico do Alcázio. Cara, na moral, não vi nada demais no que ele falou. Ele falou que vai pra cima do Flamengo, que vai atacar o Flamengo, que o Flamengo teve dificuldades contra o Del Valle. Falou que os times brasileiros, quando jogam no Equador, têm dificuldade por causa da altitude. E é por isso que ele vai aproveitar esse fator, que pra eles é muito importante, né? Eles têm um ganho muito grande com isso, né, cara? Eles estão acostumados a jogar na altitude. Já os brasileiros chegam lá e sofrem, principalmente no segundo tempo, quando acaba o ar, né? O interessante dessa entrevista é que ele falou bastante coisas, não somente do jogo do Flamengo, mas ele trouxe algumas curiosidades sobre o time do Alcázio, né? Que venceu o campeonato equatoriano no ano passado, só que neste ano, dos últimos cinco jogos, ele perdeu quatro, isso ele não falou. E também eu não vi ele falando que neste ano o Alcázio está mal no campeonato equatoriano. ele ocupa a décima segunda posição no campeonato. Isso ele não falou também, né? Mas aí eu vi que repercutiu bastante essa entrevista dele e resolvi trazer aqui pro canal. Pena que a gente não pode usar as imagens do Grupo Globo, né? Só posso colocar aqui pra vocês o áudio com a legenda, tá bom, galera? Pena que não dá pra pôr as imagens, mas a gente faz o que é permitido, o que está no nosso alcance. Dito isso, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Canal Fute React. Tá vendo aqui, Marcos Fá? Mas este canal é o Fute React, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui! Tchau, tchau!